O meu nome é Ciber Pagé, eu sou o Edgar Franco, conhecido como Edgar Franco. Aquilo que me fez tornar-me um artista foi a relação com o meu pai e a relação que o meu pai tinha com o universo da arte. Todas as minhas obras artísticas em múltiplas mídias, elas acontecem dentro desse universo ficcional, que ele situa a Terra num futuro hipertecnológico, em que a gente tem três espécies. Uma que eu chamo de estropiano, são seres que transferiram a consciência para uma máquina. Tem os tecnogenéticos, são seres humanos híbridos de animal e vegetal. Eles têm as formas mais complexas possíveis. E a gente tem os resistentes, que são os seres humanos como nós, que estão resistindo a mudanças. Que afrontávamos a abertura, aguardando qualquer surpresa. Que nos desafiasse, que nos hostilizasse com seu álibi de sombra. A minha perspectiva dentro do universo ficcional, a princípio, era uma perspectiva de me considerar um humano, um resistente dentro desse contexto. E eu penso que a gente vive uma imbricação com a tecnologia que, infelizmente, no contexto contemporâneo, ela está muito mais conectada com o lucro do mundo tecnocrático do que com a nossa transformação real pela tecnologia. Tem muitas tecnologias que são fabulosas. Por exemplo, a chance de estar falando isso aqui e isso, estar conversando com vocês aqui e isso, depois estar na internet, num site em que as pessoas vão poder ver isso aí, ad infinitum, isso que eu estou falando, eu acho sensacional. Eu gostaria, por exemplo, de ter uma conexão direta com a internet a partir do meu cérebro. Isso me deixaria muito feliz, entendeu? Já o celular não me interessa. Foi a primeira banda performática do Brasil a usar a realidade aumentada. A gente começou a usar em 2010. Então, eu tenho uma faixa que chama Ciberpagelança, que eu uso um marcador das minhas costas, a câmera me filma e as pessoas me veem num telão com braços de serpente saindo das minhas costas. E aí eu comecei a usar esses aparatos todos, que cada um tem um significado e um símbolo de transmutação para mim. E ao usar isso aqui, eu estou incorporando também e trazendo a arte para a minha vida. Ah, deixa eu ver. Não, acho que eu falei tudo. Eu sou falador, né? Vocês vão ter muita coisa para editar aí. Eu sou muito falador. Acho que eu falei tudo. Não, eu queria agradecer. Grande abraço do Ciberpagel. Ah, deixa eu ver. 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 Tchau, tchau.